Oi amiguinhos! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no shopping e vou ir no Parque Paris pela primeira vez em andar na montanha russa e ela ainda não conheceu Papai Noel, então eu vou levá-la para conhecer hoje. Olha que decoração que ela está tão bonita! Olha pessoal, como é que está linda a decoração! Marcos, tem uns presentes aqui de mentirinha, então deixe um like, um like e se você gostou desse vídeo, veja comigo, veja lá! Vai ter coragem aí de andar aí? Marcos, eu vou ficar com medo de andar muito alto, Marcos, eu estou me arrepentindo de vir aqui! Fica tranquila ali, já fica molezinha! Lari, olha aquele cavalinho! Quer andar lá! Me leva lá! Vamos lá! Lari, olha aquele cavalinho! Quer andar lá! Lari, me leva lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu Deus do céu, eu vou ter que andar nessa montanha com você gente, eu tô com muito medo. Eu também. Ai meu Deus. Socorro. Mãe, eu tô com medo não. Não. Meu Deus, depois essa, depois essa. Segura ali, segura ali. Meu Deus. Ai que beleza. Ai que beleza. Ai, go. Boa, boa, boa. Ai, vou mais que boxe. Isla e o heah! Deu a mudança. É a mudança a gente não morreu. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ah! Caio! Ai! Aaaaaa! Caio! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! A gente vai de novo, não vai acontecer nada não. Não, vai ser divertido. Manal, mais uma não! Não, mais uma não! Não acredito, não vai ver! Não vai ver! Só não! Papai, vai mais de uma vez! Tomara que não seja seu espírito, papai! Mas agora eu estou gostando! Gente, eu estou gostando! Não estou, não! Não! Ai! Você está gostando? Quando caiu do sol aí, o Pilar? Aham, não! Ai, meu Deus! Por quê? Não, vai cair agora não! Ai, meu Deus! Vai cair! Vai cair! Agora, agora! Parou! Morreu! E aí, Alice! Gostou da montanha-russa? Não, Mari! Eu morri de medo! Mas até que no final eu gostei! Foi muito legal! Eu também estou olhando ali uma árvore muito bonita! Aqui tem mais gotas, eu entendo! Qual brinquedo que a gente vai agora, Mari? Que susto! Ai, o papai! Que pena que eu não vou entrar nesse brinquedo! Eu também não! Vamos escolher o próximo! Vamos! Vamos! Não esquece que a gente ainda vai conhecer o Papai Noel! Tá bom, Mari! Eu vou puxar a barba dele! Ó! Sim, vai pra puxar! A barba do Papai Noel vai ficar de caixão! Ah, eu juro que eu faço! Só que não! Vou puxar a barba dele! Vou trolar o Papai Noel lá! Vamos aqui! Ai, meu filho! Os mamãe aqui leviam intenso! Lá nas alturas, mamãe! É isso mesmo! A gente que controla! Se quiser ir pra baixo, vai pra baixo! Se quiser ir pro alto, vai pro alto! Aí, se você quiser ficar embaixo, eu fico embaixo! Se quiser ir pro alto, vai pro alto! A gente vai subir e descer! Subir e descer! Tá bom! Tá bom! Então, vamos ir! Vamos! Vamos! Aqui! Aqui! Esperar pra gente ir no avião! Aqui! Ai, meu Deus do céu, mamãe! Você é maluca! Olha onde eu vou, pessoal! Ai, como é isso? Olha a Larissa entrando Alice, pessoal Eu vou entrar tudo, né? Ai, eu tô com medo Amiguinhos, a gente veio nesse Com a Alice, né, Larissa? Olha ela aqui Aprontando toda E agora a gente vai andar no brinquedo Aqui, pessoal Peraí que a gente vai colocar o cinto Tá colocando Tá colocando aqui, pessoal, o cinto E segurança, né? Vai lá no alto, gente Tá Tá bom, obrigada Olha, a gente aqui sobe É Vai lá, gente Olha a altura Olha a altura, pessoal Olha a altura Olha a altura disso Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Uhul 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 Tá colocado até amanhã Tá muito legal Para que eu caio Vamos lá, Caio Agora chegou a sua hora A hora de ver o Papai Noel Pela primeira vez Ai, meu Deus, Rari Eu tô super ansiosa Vamos logo Vamos Falice 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 Vamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto